Eu não estava ligando muito para esse airdrop, até ver essa parceria com a Bloom, que é um grande projeto, um airdrop que está hypadíssimo, e até ver também que esse airdrop da X-Empire já conta com mais de 20 milhões de usuários. Então assim, hypadíssimo esse airdrop da X-Empire, com parceria com a Bloom, mais de 20 milhões de usuários. Eu quero falar um pouco desse airdrop aqui nesse vídeo, tá legal? E também te mostrar como você faz para farmar esse toque, que quem sabe pode dar muito bom no futuro e a gente colocar uma grana no bolso de graça, tá? Apenas investir no nosso tempo. Então bora lá! Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de eu ir para a tela do meu computador, depois eu vou para a tela do meu celular, tá? Porque esse airdrop aqui não consegui fazer pelo computador, só pelo celular, para a gente começar a falar dele. Faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão embaixo desse vídeo, tá vendo aí? Clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas que vem mudando vidas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e, ó, likezão no vídeo para fortalecer, beleza? Você tá vendo aí o hype, né? Dos airdrops da Rediton aí, né? No Telegram, tá? E temos que surfar essa onda. Você vê a Dogs aí, que está para ser lançada em todas as exchanges, praticamente, pode colocar uma grana no nosso bolso sem a gente ter investido nada. Apenas um tempinho ali e a gente vai pegar carona em vários outros airdrops aí grandiosos que também pode colocar grana no nosso bolso, tá? Antes de a gente começar a falar, te convido para a nossa comunidade gratuita aqui, ó, no Telegram. Eu criei uma comunidade no Telegram para a gente poder trocar ideia, tá? Onde eu compartilho todas as novidades também do mercado, tudo que eu faço. Então, assim, entra. O link vai estar na descrição do vídeo aí para você poder entrar. Primeiro comentário fixado também, aqui você vai ficar por dentro de tudo, beleza? Então, tá aqui a comunidade Viver de Cripto para você poder participar aqui no Telegram, beleza? Voltando aqui para a comunidade do projeto da X-Empire, ó, conforme você vê, mais de 20 milhões de usuários, cara. Então, assim, não é um airdropzinho qualquer, não. É um airdrop já grandioso, passando até mesmo a Notcoin, né? Que, se eu não me engano, foi 20 milhões de usuários também, mais ou menos, tá? Quando teve o airdrop da Notcoin. Então, assim, airdrop grandioso da X-Empire, que você já deu para ver, né? Pelo airdrop aqui, que é um airdrop inspirado no Elon Musk, tá? Então, virou X-Empire, ou seja, Império X, né? Que, por causa da empresa do Elon Musk, que era o Twitter e virou X, né? Então, é inspirado no Elon Musk. Quem sabe, cara? Vai que esse Elon Musk abraça isso daí futuramente. Ele já... Já tivemos, né? Um período onde a Dogecoin, ela subiu, assim, absurdamente. Só por causa de alguns twitters do Elon Musk. Você imagina, né? Essa X-Empire aí. Pelo menos que eu saiba, tá? Que eu saiba, não tem nada a ver com o Elon Musk, assim, oficialmente, tá? Mas, quem sabe, esse cara twitta e fala alguma coisa e isso pode virar ainda um estrondo ainda maior, tá? Se caso ele tenha alguma coisa a ver com esse airdrop, você me fala nos comentários que eu estou por fora, tá bom? Estou conhecendo esse airdrop agora e já vim correndo para trazer um canal para você, tá bom? E aqui, segue o Twitter para você... Aliás, segue aqui o Telegram, você vai ficar por dentro de tudo que está rolando nesse airdrop, tá legal? Eu já estou dando uma olhada aqui, né? Eu vi essa parceria com a Bloom. Isso me chamou a atenção, porque a Bloom é um grande projeto e está em parceria com a X-Empire. Então, assim, a gente vê que essa X-Empire não é qualquer airdrop. Ó, chegou a 7 milhões de usuários aqui no Telegram, tá? Na comunidade do Telegram já tem 7 milhões de pessoas e aqui algumas explicações aí sobre a airdrop. Você vê muitas reações, assim, hypadíssimo esse airdrop da X-Empire, tá? Aqui o Twitter também você pode seguir, né? Está falando várias coisas, várias informações importantes aqui, ó. Inclusive, Marte lá na Times Square, lá nos Estados Unidos, ó, X-Empire, passando lá nos telões, né? Da Times Square, né? Então, assim, esse cara aqui parece ser um grande influenciador também, né? De fora, falando da X-Empire. Então, não é um airdropzinho qualquer, tá? Vale a pena a gente investir o nosso tempo. É de graça. Não temos nada a perder, a não ser um tempinho. Então, eu vou começar a fazer. Eu estou trazendo aqui para você começar a fazer também esse airdrop, tá? Como que você faz esse airdrop? Eu vou mostrar agora aqui, ó, na tela do meu celular para você. Vamos lá. Ó, vai aparecer a tela do meu celular para você do lado, tá legal? O que você vai fazer? Clicando no link que eu vou deixar abaixo da descrição ou o primeiro comentário fixado, você já vai para o airdrop. Ele é bem parecido com o Hamster Combat, né? Onde tem que melhorar algumas coisinhas e tal para você ganhar ganhos por hora. Então, é bem parecido com a Hamster Combat, tá? Eu estou com esse personagem aqui do Elon Musk. Lembrando que eu comecei esse airdrop agora há pouco, tá bom? Então, eu estou farmando ainda esse airdrop aqui. Estou com esse personagenzinho aqui do Elon Musk, tá? Então, ó, você vê que é um click to earn também. Você clicando, vai acumulando esse dinheiro aqui. E esse dinheiro, você melhora o seu lucro por hora, tá? E no final do airdrop, eles vão pegar a quantidade de dinheiro que você já fez no airdrop e também o lucro por hora para fazer uma equação e distribuição dos tokens que você merece aí da Axi Empire, tá? Então, basicamente, vai ser dessa forma, beleza? Então, ó, aqui você clica, vai farmando mais tokens e ele vai farmando sozinho também por hora, tá? O legal desse airdrop, ó, nessas três barrinhas aqui em cima, você consegue colocar o idioma português. Então, fica bem melhor para a gente poder entender tudo em português. Aí facilita muito. Então, você tem aqui, ó, português, avaliação, tutorial, tutoriais em vídeo, airdrop, canal no Telegram. Então, você tem todas as informações aqui. Até suporte tem aqui também, tá? Indique amigo também, você ganha aí mais dinheiro para poder comprar, melhorar cartas, né? Não é nem cartas, melhorar algumas coisas aqui que eu vou te mostrar e você melhorar o seu lucro por hora, tá? Você vê que eu estou no nível 3, estou começando agora, né? Eu creio que num próximo vídeo futuro eu vou estar num nível ainda maior, beleza? Então, ó, vamos lá, então. Aqui você vai, clica, né? Você ganha token. Aqui embaixo você tem, ó, vamos lá embaixo no menu. Você tem aqui a parte de melhorar, tá? Ó, clicando aqui, você vai melhorando, é, todos esses lances, essas funções aqui, digamos assim, e você vai ganhando lucro por hora. Mas, para melhorar, você vai ter que ter dinheiro que é esse farmzinho que vai farmando aí, que você vai clicando ou farmando automaticamente, tá? Ó, por exemplo, aqui o esporte, ó, vou melhorar isso daqui e eu já ganhei mais um lucro por hora. Ó, eu posso ir melhorando, subindo os níveis, tá? Ó, vou melhorar aqui a nutrição, né? Vou melhorar aqui esse dormir, tá? Então, você vai melhorando e, conforme você vai melhorando aqui algumas funções, vai liberando outras, tá? Ó, vou melhorar aqui, você vê que vai liberando mais funções para você fazer, tá bom? Então, é muito, você que já faz o hamster combat, é muito parecido, tá? Não tem muito mistério, não. É você ganhar esse dinheiro para melhorar as suas cartas, funções aqui, né? E assim, você vai farmando o máximo de lucro por hora possível. E, conforme eu falei, no final do airdrop, quanto mais lucro por hora e moedas, né? E dinheiro você ter ganho aqui, mais tokens você vai poder ganhar lá na frente, né? Quando começar a distribuição desses tokens, tá? Então, se você não está fazendo ainda, corre enquanto é tempo. É de graça, tira um estampinho do seu dia aí, ó, para estar farmando aqui, fazendo essas coisinhas aqui e aumentando o máximo possível o seu lucro por hora, tá? Deixa eu voltar aqui de novo em melhorar, tá bom? Aqui você tem também o especial, o Bloom, né? Cliquei aqui também, ó, já farmei mais tokens aqui também, tá? Você tem aqui, ó, escritório, que você tem coisas para também melhorar aqui no seu escritório, ó. Você vai fazendo. É isso, é clicando e melhorando aí o seu lucro por hora, tá? Eu creio que você entendeu essa parte, não tem muito mistério. E conforme você vai melhorando, vai liberando outras funções, ó. Tá vendo? Então, você vai fazendo aí, né, tirando um tempo do seu dia para fazer, beleza? Aqui você tem também a parte de mineração, que você vai também melhorando a energia, melhorando, né, várias outras coisas aqui também, tá? Basicamente, é isso, ó. Vai melhorando, vai fazendo aí, conforme, né, eu estou te mostrando aqui, beleza? Aqui embaixo, em cidade, você tem também essas coisas que você pode ganhar mais lucro por hora também, ó. É, bolsa de memes, né? Então, você pode fazer outras funcionalidades aqui também. Tem coisas também para você comprar, eu creio que não tem necessidade, tá? Mas você farmar aí mesmo os tokens, tá bom? Então, você pode dar uma explorada aqui também, ó. Você tem avatares que você pode comprar, se quiser, algum novo avatar, tá vendo? Trocar de avatar ou comprar ele. Tem o básico, na verdade, né, que você pode trocar aqui, ó. Eu posso usar o avatar que eu quiser usar aqui, vou deixar esse normal mesmo, tá? E você tem o premium, se você quiser comprar com as estrelazinhas do Telegram. Mas não precisa, tá? Não recomendo você focar nisso, não. Só se você quiser aí, né, ficar com um avatar diferente de todo mundo, tá? Mas isso, creio que isso não vai ser o mais importante, tá bom? Então, aqui você tem essas partes em cidade. Sempre que tiver com um pontinho vermelho, é porque tem algo aqui para você fazer, ó. Por exemplo, aqui fala de você fazer um vídeo, né, no Instagram, YouTube ou TikTok, né? Você pode ganhar mais tokens, então você pode fazer também, tá? Tem um vermelhinho também. Você pode convidar amigos para poder, né, ganhar também mais pontos, né? Então, sempre que tiver um pontinho vermelho, é porque tem algo para fazer, tá vendo? Tem algo para você poder estar fazendo e ganhando ainda mais lucro por hora ou dinheiro, né? Ó, tem uns canais aqui para poder seguir, né? Então, vou voltar aqui, beleza? Aqui nessa mineração do meio, é essa mineração mesmo de você ficar clicando, tá? Aqui embaixo em amigos, é você recomendar amigos, você ganha aí dinheiro para poder melhorar o seu lucro por hora, tá? É sempre dessa forma, beleza? E aqui em missões, você tem também algumas missões que você pode ganhar mais dinheiro para melhorar o seu lucro por hora. Então, por exemplo, ó, aqui assistir um vídeo no YouTube, você vai lá e assiste, né? Toque 420 dinheiros, né? Aqui, ó, melhore 5 habilidades diferentes. Aqui é para me reivindicar, que eu já melhorei, tá vendo? Sempre que você melhorar as habilidades, você vem aqui para você reivindicar, tá? Tá vendo? Reivindicar isso daqui, ó. Então, você vê que você pode ir reivindicando tudo que você for fazendo lá. Você vê que foi aprimorando lá, agora eu preciso reivindicar aqui, tá? Então, sempre lembre de fazer isso, ó, reivindicar as suas moedas. Porque, de repente, você vai ficar melhorando as cartas, mas vai ver que não entrou nada, porque você tem que reivindicar aqui as suas moedas, tá? Então, você vai, tem missões aqui, reivindicar, ó, inscrever-se no canal no YouTube, tá vendo? Então, você pode ir fazendo isso, deixa eu me inscrever aqui rapidinho, ó. Inscrever no canal no YouTube deles, tá? E aí, você vai, ó, verificar a ação. Você vai fazendo aí, ó, pronto, tá vendo? Ganhei mais dinheiro. Então, assim, dessa forma você acumula dinheiro, que tá escrito dinheiro aqui em cima, né? E com esse dinheiro você vai melhorando o seu lucro por hora, beleza? Aqui, voltando no início, aqui do airdrop, você vê que você tem uma partezinha aqui, ó. Eu já tô no nível 4, né? Você vê que tem uma partezinha escrito airdrop, um paraquedazinha. Clica nele, que pra você poder conectar a sua carteira aqui do Telegram, né? Pra você poder, né, melhorar, ganhar ainda mais pontos, tá? Você pode ler aqui também todas as instruções aqui, beleza? Então, assim, bem simples, bem simples de fazer airdrop, tá? Basicamente, é você ganhar esse dinheiro aqui, tá? E com esse dinheiro você melhorar o seu lucro por hora aqui na parte de melhorar, né? Fazendo aqui essas melhorias, né, dessas missõezinhas, tá? Então, é bem parecido com o Hamster Combat, não tem muito mistério, tá? Então, tá aí, vou deixar o link abaixo pra você. Recomendo você fazer. É de graça, não custa nada. Quem sabe você pode ganhar aí, ó, bastante tokens futuramente. Fazer uma bela grana aí, trocar esses tokens pro SDT. De repente, a Exempire pode listar em várias exchanges. Cara, já tem 20 milhões de usuários. Então, bem provável aí de futuramente listar em grandes exchanges, porque as exchanges gostam de usuários, né? Falei isso na Dog, isso que a galera duvidou. E eu tô falando agora isso na Exempire, beleza? Gostou do vídeo? Likezão no vídeo pra fortalecer. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo o máximo possível. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou, tá legal? O link vai estar na descrição, o primeiro comentário também. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de